Então, o dono do estabelecimento dessa cidade turística, ele era uma pessoa muito humana, queria muito me ajudar, queria muito que fosse minha filha. Então, ele fechou o mercado, dispensou o funcionário e a escola ficava de frente. E na hora que parou o carro e que desceu a menina de costa, ele me apontou a menina e eu já vi que não era minha filha. Porque a menina era menor, minha filha tinha que estar maior, ela já estava com uns 9 anos, 10 anos. Eu comecei a chorar, mas não falei nada. Aí veio o assistente social, polícia e nós entramos na escola. Quando eu mostrei a foto para as professoras, elas falaram, é a Jéssica. Quer dizer, não só o homem se confundiu, como as professoras. Aí eles colocaram a menina e eu fiquei de longe observando um tempão. A menina falou que morava com o pai, que chamou a atenção por isso, que o senhor falava que não sabia se era homem ou travesti, que era estranho e que ele não deixava a menina brincar. Então, levantou, né? O homem achou que era minha filha. E aí a gente descobriu que a menina era mais nova na idade que ela aparecia com a Stephanie. Quando ela desapareceu, quando ela tinha 6 anos. Então, eu fiquei na cidade o dia inteiro. Lembro que naquele dia eu sentei no chão, chorei muito. Porque eu pensei, meu Deus, minha filha, com essa idade, ela deveria pedir socorro, ajuda. E eu pensei, minha filha não está perto. Porque ela ligava para mim o dia inteiro no telefone. Ligava no celular, para falar comigo, que acontecia alguma coisa, ela me ligava. Então, eu achei muito estranho ela não se comunicar. Eu pensei, minha filha deve estar longe. Se você viu esta jovem ou se tiver alguma informação sobre seu paradeiro, entre em contato imediatamente com o Departamento de Pessoas Desaparecidas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa pelo telefone que está em sua tela. A sua ajuda pode ser muito importante. A sua ajuda pode ser muito importante.